Tchau, rapaziada. Beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Dessa vez aqui vamos continuar na nossa saga no MyCareer na raça. Já estamos aqui no jogo. Hoje vamos enfrentar o Golden State Warriors, tá rapaziada? Vai ser um jogo bem difícil aí. Vocês podem ver o Golden State é 17x4. É o melhor time do jogo, né? A gente perdeu para o Lakers no último episódio. Mas é isso aí, vamos dar o nosso melhor. E vamos para cima deles. Vambora. Vamos lá, na parede. Na parede, na parede. Vamos dentro. Fal. Beleza. Primeira falta aí já cometida. Em cima da gente. Vamos para o lance livre. Nossa senhora, olha isso. Agora eu quero ver acertar o lance livre aqui. Matamos o primeiro. Errei. Nossa senhora. Tá travando, hein, rapaziada? Tá travando. Beleza, vambora. Beleza, lindo passe. Primeira assistência do jogo. Esse jogo vai ser um pouco mais difícil. Não vai ser igual do Lakers, não. Vambora. Uh, já vai Stevenson. Já vai Stevenson no flotterzinho. Beleza. Flotterzinho pra cima do... De Marcos Cousins. Com a analógica é mais fácil, né, rapaziada? Fazer o flotterzinho nessas horas. Ele não chuta, não. Livingston não chuta. Nossa senhora, muito forte, cara. Que isso. Esse time no... No NBA, né? Com a entrada do Cousins, era os cinco jogadores. Jogava demais, né? É o mais apelão que tem, eu acho. Uh, já foi. Já foi. Beleza. Lindo passe, hein? Beleza. Vambora. Usar a parede. Usar a parede. Hum, não deu. Não deu, não deu. Entra, entra, entra. Beleza. Eu vou fazer double-double de assistência, né, cara? Por enquanto, tá bem fácil da assistência. Usando esse bloqueio, né? Alguns movimentos. Já foi. Já fui. Já fui. Meu amigo. Aonde você vai, Cousins? Não chuta. O Livingston não chuta. Ha, ha. Olha lá. Nossa senhora. Tava livrinho, não chuta. Agora o Clay Thompson entrou. Aí agora lascou. Calma lá. Calma lá, Thompson. Já fui. Já fui. Já fui. Beleza. Nossa senhora. Cousins do céu. Que passe foi esse, cara? Ó. Toma. Cousins ficou perdidinho. Beleza. Vambora. Vambora. Beleza. Dá assistência. Beleza. Mais uma assistência. Fácil. Estamos jogando fácil. Estamos ganhando do Warriors. Vai entender. Vambora. Uh, uh, uh. Já foi, Clay Thompson. Nossa. Volta, Clay Thompson. Volta, Clay Thompson. Uh. Beleza. Toma mais uma aí, Cousins. O Cousins está perdido e não consegue marcar essa bola, cara. Dei seis assistências já. Ele não consegue marcar essa bola. Não nessa dificuldade, né? Beleza. Vamos para cima deles. Uh. 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 Ah, não. Não, 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 não. Nossa primeira turnover. Nossa primeira turnover do jogo lá. Vem Curry. Ha, ha. Bloqueado. Bloqueado Stephen Curry. Demos um toco. E toma mais um tocaço no Cousins. E olha só que linda jogada. Vamos embora. Vamos para cima do Thompson. Que isso? O que eu fiz? Apertei o botão errado. Vamos embora, Gordon. Vamos embora. Vamos embora. Agora tem que fazer alguma coisa aqui. Tem que fazer alguma coisa aqui. Já deu bom. Vamos embora. Vamos embora, Gordon. Ai, vai interceptar a bola. Meu Deus do céu. Que jogada maluca foi essa, cara? Vou pegar, vou pegar. Ah, falta neles. Caramba, dei um toco no Curry. Que jogada maluca, né, cara? Muito maluca. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, meu filho. Vamos embora, meu filho. Vamos embora, meu filho. Eu vou dentro. Falta. Nossa senhora. Sabia que ele ia descer a madeira. O lance livre fora de casa não é uma boa, né? Ah, vamos puxar o jogo. Não tem jeito. Vamos ter que puxar o jogo agora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, Gordon, vamos, Gordon, vamos, Gordon. Na ponte aérea. Vamos lançar uma ponte aérea para ele. O jogo travou. Vai vir ponte aérea. Na ponte aérea. Eric Gordon. Conseguimos finalmente lançar uma ponte aérea, cara. O jogo até travou, vocês viram? Toda vez que acontece ponte aérea de verdade, o jogo trava. O treinador nos colocou e está 92,89, cara. Ele me tirou depois da ponte aérea. E está 92,89 para a gente, cara. Inacreditável, cara. Estava a 15 pontos de diferença por... Aí, empatou. Era óbvio, né? Era meio óbvio. Beleza, vamos embora. Vamos embora, vamos para cima dele. Beleza, vamos embora. Ai, nossa senhora, que cagada. Eu mirei no Vucevic, acertou lá no outro lado do Gordon. Ele matou uma bola de três. Essa foi muita cagada. Vou chamar a responsa, vou chamar a responsa. Vou chamar a responsa. Calma, 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 calma. Joga a bola em mim, joga a bola em mim. Calma, calma. Beleza. Vamos embora, Gordon. Vamos embora, Gordon. É para voar. Ah, lay up, baby. Mais uma com o Eric Gordon. Eu falei para vocês no último episódio. Eu vou investir no passe, que eu vou conseguir soltar essas aliup. Perfeito, hein? Eric Gordon, cara. Ele pega mesmo, não tem jeito. Aí, rapaziada. Fim de jogo. O treinador tirou a gente depois daquela aliup. Vai entender, né? Mas 110x108 para o Orlando Magic vencendo os totais favoritos Golden State Warriors. Tá aí que a emendura vai cabisbaixo. Cara, inacreditável esse resultado, tá? Nem eu esperava isso, cara. Nem eu esperava isso. Aí, nossas estatísticas finais foram 17 minutos, 6 pontos, 2 rebotes, 9 assistências, 2 turnovers, ainda bem. 2 de 7 ali, não conseguimos atacar muito bem, né? Em quesito de fazer pontos, né? Normal. E ali no lance livre, 4 de 2. Bom, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem 841 skill points, tá? Eu precisava investir um pouco mais em arremesso, mas, ó. Como vocês podem ver, o arremesso aqui vai ser difícil. O que a gente tem... Acho que a gente vai precisar focar, cara. Eu acho que a gente precisa desse arremesso, tá? Precisa desse arremessinho de média distância ali. Tá sobrando. De 3 vai ser muito difícil, ó. Vocês podem ver, o máximo que eu vou chegar de 3 é 68 e é bem ruim. Aqui, no mid-range, talvez possa ser um pouquinho melhor. Acho que vai aprimorando aí, conforme a gente vai jogando as partidas e evoluindo o jogador. Eu vou tentar simular menos, né? Vou tentar simular menos jogos. Vou tentar jogar os jogos mais na sequência mesmo. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça. Já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sininho. É isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau.